Que felicidade, galera! O Flamengo com jogador a menos passou pelo Corinthians. Cadê os corintianos que falaram que iria amassar o Flamengo na Neoquímica Arena? Cadê eles? Cadê eles? Sumiram todos, né? Pois é, cara. O Flamengo foi guerreiro hoje. Com jogador a menos conseguiu se classificar para a grande final da Copa do Brasil. Tá feliz, tá contente? Então, galera, deixa o like. Me ajuda a bater a meta de um milhão de inscritos. Falta bem pouco, tá? Vamos ver aqui o pós-jogo do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Deixa eu voltar aqui, velho. Vamos lá, simbora. Muito bem, fã de esportes. De volta com o nosso Linha de Passe. Já com as imagens da classificação do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo, mas esse gol aí foi anulado. A gente vai falar de arbitragem também, claro. Não podia faltar esse tema. Mas o Flamengo passou. Chega mais uma decisão de Copa do Brasil. Vai enfrentar o Atlético Mineiro. E fica viva a esperança aí para o Flamengo, André, que foi de não passar o ano em branco. Depois de tantas frustrações, continua a esperança de abocanhar pelo menos um título aí. Porque o ano passado não conseguiu nenhum, André. Tudo bem? Você tem razão. Tudo bem, William? Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Professor Celso, um zé. Ótima, ótima noite, né? Já é noite. Já é noite. Após as seis da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador, com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos, do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje foi a qualidade desses jogadores, aqueles que estiveram em campo, depois da substituição feita pelo Felipe Luiz, tirando o Gabriel Barbosa logo depois da expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os descontos, desculpa, com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida. O Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, Dona, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Ah, mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o Delacruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né? Claro, aí vem o dinheiro de obra pronta, né, Dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve sim o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, futebol de esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido. Já botou uma linha de três, os laterais fechando e se defendendo com uma linha de cinco. E dessa forma, o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território. Não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né, quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola. O Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque. Então, assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto, o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1x0. Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique, com 28 minutos do primeiro tempo, o Felipe Luiz faz modificações, consegue se defender com organização. E eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira e um jogador que oferece a pausa em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. Wesley, questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meu campo. Deu força para esse duelo de meio campo. Então, o Flamengo foi superior no confronto, um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. É um Flamengo, né, prof? Que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians. Mas é um Flamengo que mostra uma superação física. Já há muito tempo, né, eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gers, a Rascaeta, a Rascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. Dela Cruz, que acabou saindo também. A gente vê que é um Flamengo que vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam dois jogos, um dia três, outro dia dez. São dois finais de semana, dois domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certo, tinha estratégia contra o Flú. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio da semana veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2x2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, o Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com um a menos contra um que não soube jogar com um a mais. Eu acho que muito da estratégia do Felipe Luiz ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia. E pelo menos do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso. O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções. A gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Corodado. O problema estava em alguém mais no meio campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de um gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor. Porque essa era a última chance de título. Ainda é a última chance de título do Flamengo numa final inédita com o Atlético Mineiro. Dois rivais nacionais que nunca decidiram título. Nunca decidiram título. Tudo que propriamente para o Corinthians. O Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato. O Corinthians está na hora de fazer o campeonato brasileiro, consequência que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar no contra-ataque. Ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria um a menos. Ia ser mais um jogador a menos. Então o Flamengo começou o jogo com um a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. É. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora. Só para a gente ver como estava o padrão anterior. É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver, e marcar, e ter muita competição sem a bola, não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta ou um Gerson para segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Eu achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes. Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante, e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente olhando o adversário... No 11 contra 11, você tem mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente, desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso. E acho que essa é a aposta do Felipe Luiz para resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnica. Justamente no jogo contra o Corinthians na primeira partida no Maracanã. Quando, aliás, o Ramon foi ao campo com uma escalação que não tem explicação e jamais terá. Então, quando o professor Celso Zelt for atualizar os livros do Corinthians que ele já escreveu, ele vai ter que colocar ali. É um pedido meu. Ele vai ter que colocar ali. Por que a escalação é essa? Naquela noite no Maracanã, Ramon Dias, treinador corintiano, que dirigiu o Corinthians no período tal a tal. Chora, corintiano, chorem. Eu adoro ver comentaristas chorando. Abriu o meu campo. Escalou uma equipe cuja funcionalidade não foi comprovada e nem será enquanto o futebol existir. Principalmente levando em conta as características dos jogadores do Corinthians e aquilo que vinha dando certo até aquele momento. Mas como ele próprio disse, isso não teve tanto prejuízo assim. Porque o Corinthians perdeu de um gol só. Mas, voltando, no 11 contra 11, o Flamengo com o Gabriel Barbosa tem como compensar aquilo que ele não faz defensivamente. No 10 contra 11, aí eu já acho que não dá para fazer isso. Imagino que foi isso que o Felipe Luiz pensou no cobertor curto, que é qualquer decisão a respeito de substituição no futebol. Mesmo escalação, você ganha alguma coisa e deixa de ganhar outra. Num jogo como esse, vida ou morte, sequência para final ou eliminação, ainda mais no ano que o Flamengo vem mostrando até agora, eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. E, assim, para falar novamente sobre o assunto do Gabigol, algo que é importante, quando ele era titular de maneira incontestável, porque ele produzia no Flamengo, e o Pedro era o reserva e ele teve que esperar o momento, o Pedro, quando entrava, produzia, fazia os gols dele. E ele está tendo uma sequência, o Gabigol, e não está conseguindo virar a chave, não está conseguindo ser a solução de fato para esse ataque. E aí, pensando muito em um time que precisaria competir, eu estou muito com o André. Eu acho que o correto foi tirar o Gabigol para que essa equipe fosse uma equipe mais sólida defensivamente, e foi o que aconteceu. O Flamengo jogou com um a menos praticamente um tempo e meio e pouco sofreu. Tudo bem, o Rossi fez algumas boas defesas. Mas, no geral, a gente não viu o Corinthians amassando o Flamengo. O Corinthians, mais uma vez, mostrou uma dificuldade quando tem que enfrentar um adversário mais fechado. Falta o repertório, falta essa criatividade. E aí, o Ramon também, achei que ele demorou muito para fazer algumas mudanças. Poderia ter mudado até antes. Até no primeiro tempo, acho que ele já poderia ter mudado. Por exemplo, com o Carridio. Eu acho que o Carridio é um cara que dá mais qualidade para esse meio campo, dá categoria para esse meio campo. Mas ele acabou modificando no segundo tempo e aí desestruturou muito a equipe. Ele volta com o Carridio no intervalo quando, na verdade, a expectativa era que ele voltasse com o Coronado. Com o Coronado. Acho que ali ele fez menos do que poderia fazer. Ou os dois, né? Ou os dois. Ou aí dos dois. É que aí, assim, eu acho, acho mesmo, que a torcida do Corinthians entenderia se por acaso uma estratégia de é tudo ou nada a partir de agora desse errado e o jogo terminasse 0 a 0 ou, eventualmente, o Flamengo fizesse um gol. Porque o que aconteceria numa pesquisa entre torcedores corinthianos, às dezenas de milhões, fosse assim, no dia em que ficou definido que a semifinal da Copa do Brasil, uma delas seria entre Corinthians e Flamengo. Olha, não precisa fazer o primeiro jogo. É vitória do Flamengo lá por um gol e aos 27 minutos do primeiro tempo em Itaquera, um jogador do Flamengo expulso com 0 a 0. A torcida do Corinthians inteira assinaria esse cenário. Inteira. Não precisa jogar. Não precisa jogar. 1 a 0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na sua casa. Sim. 0 a 0, primeiro tempo. 27 minutos, um jogador expulso. O Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corinthiano. Não, não quero. Quero jogar no Maracanã. Quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim pra mim. Naquele dia, porque daquele dia pra cá, o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol. Competiu, ganhou jogos. Fez boas atuações. Não muitas, mas fez boas atuações. Os defeitos do Corinthians hoje são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida. Defensivamente, o Corinthians é competente. E é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com um a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, são 45 minutos, mais acréscimos, de uma maneira diferente, pra tentar ser um pouco mais elaborado, pra tentar tratar a bola de uma forma mais refinada, ter mais criatividade e, consequentemente, mais chances aproveitando o espaço. Houve um momento ali, metade do segundo tempo, em que o Corinthians estava tão nervoso e tão tenso em relação ao que ele precisava fazer, que as chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com homem a mais. Então, isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, fora o assunto substituições. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado, ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual, pra tentar levar isso pros pênaltis, e não deu certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite. E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, o Corinthians hoje estava mais limitado do que normalmente, pra jogos do brasileiro, por exemplo, ele tem o Memphis Depay. Hoje não tinha. Aí ele não pode utilizar. Hoje até o garoto Giovanni, que estava completamente esquecido da administração do Ramon Dias, acaba entrando no final. Mas professor, desculpa te interromper, só um detalhe. Você estava falando, ah, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando dois, o Bruno Henrique foi expulso, né? E o Gabigol foi sacado logo na hora ali, pra entrar o Fabrício Bruno. Você falou, ah, mas eu acho que abdicou demais, né? Do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou, as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições. Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações. Coisas que ainda não deu tempo pra fazer e coisas que ainda estão caminhando. O Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense, mentira, né? Igual, óbvio que ele já estava no Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não corresponde à decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo. Contra o Botafogo. Eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Eles chamam o Corinthians. O Corinthians não pôde ir, não conseguiu ir, não gerou o jogo. Eu não vou dizer que demorou pra ir, quem demorou foi o técnico pra mexer. O time não correspondeu nem quando o técnico mexeu. Então o Corinthians não foi isso, facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa pro adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim, ó, não tem mais... Chegou logo de cara, o único atacante do Flamengo era uma rascaeta. Sim. Um pouco mais adiantado. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, que é um time que tá disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes pro ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol, faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata, naquele momento? Ou faria mais sentido você... Alguns passos à frente pra rascaeta, mas você tem uma qualidade pra segurar a bola, ser um desafogo? Ele e o Gerson fizeram isso muito bem. Se dedicaram. Então, como ele não tem um 9, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador que ia ajudar sem a bola, ia conseguir sustentar, segurar um pouco mais, incomodar a mesma zaga, ele veio pra uma estratégia de linha de 3. E o que foi a velocidade do Flamengo? O Wesley por um lado, e depois ele tira o Alexandre, que também já tava amarelado, pra ser o Ayrton Lucas. Que é também um jogador com uma vocação mais ofensiva. Então, acho que tem a ver também com... Quando ele olha pro banco e não vê um jogador com a característica que ele precisava. Ele achou melhor adaptar um meia, adiantar um pouco o meia, pra fazer um número ali, pra incomodar, do que manter um Gabigol, que eu acho que seria algo temerário pro rendimento do time. Você poderia optar... Preciso ter um atacante, mas essa corda podia estourar lá atrás. Você poderia ter um time mais desequilibrado com ele em campo. Eu acho que ele pensou dessa forma. Até porque, Dona, naquela altura, ele tinha uma hora ainda pra se arrepender. Sim. O jogo tem 90 minutos. Ele poderia consertar. Se ele percebesse... Mas em nenhum momento, realmente, em nenhum momento, o Corinthians fez com que ele se arrependesse, cara, de restituição. Ao contrário. Então, acabou dando certo. E o Corinthians, ele hoje entrou já com um esquema diferente, né? Porque o Ramon, ele já utilizou linha de três, zagueiros. O esquema com três volantes, que eu acho que é o que o Corinthians fica mais equilibrado muito pelo que o André falou, porque marca melhor, corre menos riscos. E aí dá uma liberdade na frente ali pro Garro, pro Memphis e também pro Uralberto. Hoje ele entrou com dois volantes, né? Entrou com o José Martínez, só que o José Martínez com bola não faz muito sentido. Ele não é um passador, ele é um destruidor de jogada. E com o Charles. Por isso que eu acho que ele poderia já ter entrado no primeiro tempo mesmo, a partir do momento que tem ali a expulsão do Bruno Henrique, com o Carridio. Porque o Carridio é um cara que poderia fazer essa compensação na marcação, mas ele te entrega qualidade com a bola, né? Ele te entrega mais dinamismo. Então, eu achei que ele demorou muito pra modificar. E ele entra com dois volantes, mas são dois volantes volantes. É, de mais marcação. Porque às vezes ele entra com três volantes, mas o terceiro é o bidon. Que, aliás, eu acho que até entrega melhor. E o Carridio também. Mas ele... Carridio também, né? Mas numa situação normal, o Corinthians não pode jogar sem pelo menos esses dois volantes. Porque quando esse sistema não tinha jogadores com a capacidade dos atuais pra fazer esses papéis, o Corinthians, ele era inferior a equipes em Itaquera, por exemplo, como nós vimos esse ano inteiro, que não teriam capacidade de jogar dessa maneira no estádio corintiano. Depois que o elenco recebeu algumas peças e a comissão técnica atual do Ramon Dias chegou, as coisas mudaram e mudaram pra melhor. Eu diria até que o Corinthians deveria estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. Antes de ganhar do Atlético Paranaense, essa semana, num jogo que era absolutamente crucial, em três rodadas o Corinthians tinha feito um ponto. Uma coisa que eu acho importante é a questão da postura. Porque esse elenco do Flamengo, algumas oportunidades, ele foi muito questionado, principalmente na última temporada, por faltar um time um pouco mais combativo. Isso é um ponto importante que você está tocando. Porque a gente está falando do jogo do ano pro Flamengo. Sim. Assim, acho que o time conseguiu mostrar a personalidade e se fortalecer, mesmo jogando com a menos, pra entender isso. Sim. Pra entender o que representa essa possibilidade de título real. O Flamengo está numa final, vai enfrentar um grande adversário que é o Galo. Se fechar também ali com o Filipe Luiz. E, historicamente, o Flamengo tem um certo sucesso com técnicos com esse perfil, né? Sim. Jaime, Andrade, Carpegiani. Mandacasa, Carlinhos. Vários, né? Carlinhos Violino. Então, assim, o Filipe, na minha visão, melhorou um pouco disso. Acho que é um time agora mais focado, mais mobilizado. E hoje isso, pra mim, ficou claro, né? O time conseguiu crescer, mesmo com um cenário complicado. É, e é curioso porque o Filipe Luiz... O Ramon está chegando lá, a gente vai ouvir daqui a pouco o Ramon Dias, daqui a pouco o Filipe Luiz também. Curioso porque o Filipe Luiz, mesmo nas entrevistas, ele fala, não vou abrir mão de ser vertical, não vou abrir mão do meu jogo. Às vezes até exagero um pouco e tal, pra só aprender um pouquinho com isso. Mas hoje foi um jogo assim que você vê que o Filipe Luiz claramente já aprendeu isso. O dia que o campo perde, regulamento é baixo do braço. E ele tem capacidade e já algum preparo, deve ter preparado, obviamente, nos dez dias que teve, pensando nesse jogo, recurso pra poder fazer um plano B, ter um plano C em algum momento. O jogo hoje, perdão, professor, o jogo hoje era, talvez, o jogo mais importante pra ele. Porque se o Flamengo perder a Copa do Brasil na decisão, nós estamos falando de um clássico nacional. Claro. E seria assim também se fosse contra o Vasco, aí com um componente da rivalidade tremenda, que seria uma decisão de troféu de Copa do Brasil entre esses dois. Se ele não chegasse, se ele não conduzisse o Flamengo à final, na única oportunidade de título, na mesma semana em que foi derrotado num clássico pelo Fluminense, da maneira que foi, numa escalação que leva em consideração o jogo tão importante que o Flamengo tinha hoje aqui em São Paulo, ele seria muito criticado com quatro jogos, quatro jogos. Apenas quatro jogos. Dirigindo o Flamengo, mas as coisas, infelizmente, funcionam assim. Então, se por um lado ele tem o Campeonato Brasileiro pra acertar o jeito de jogar que ele pretende, que ele quer, e terminar na melhor classificação possível, a Copa do Brasil é a chance de ganhar um título. Se ele não tem a desculpa pra ser mais mourinho do que Guardiola, num dia em que o time dele tá na segunda perna de um mata-mata, jogando pelo empate, tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse álimo? Perfeitamente compreensível. Eu me assustei na hora. Falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Aliás, se a gente entrar nessa pilha rubro-negros, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. E mais, valendo o título pro Flamengo, coisa que, repito, ano passado passou em branco, esse ano tá passando em branco, o Flamengo precisava desesperadamente dessa classificação. Várias esferas do Flamengo precisavam muito dessa classificação. E tem uma evolução do ponto de vista rubro-negro, a última passagem do Flamengo por Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito apático. Exatamente. Aquele dia o Corinthians jogou como se fosse o último jogo da vida, e o Flamengo não. O Flamengo jogou como se fosse um jogo qualquer. Mas era o Flamengo do Tite, né? Vamos nessa. Esperar o quê do Flamengo do Tite? Aquele jogo foi apático mesmo. Posso pedir uma coisa pra você, cara? Me segue lá no Instagram, tá aqui, ó. QR Code, QR Code nosso aqui, ó. Mire sua câmera e me segue lá no Instagram. Tá aqui, galera, me ajuda lá. Vamos bater 100 mil lá e 1 milhão aqui, hein? É porque aqui começamos em 2018, né, galera? Então, lá no Instagram eu comecei bem depois, né? E não divulguei aqui. Uma burrice minha. Deveria ter divulgado o meu Instagram aqui no canal. Eu demorei, fui lerdo e por isso eu tenho quase 100 mil lá. Muito bem, atuações do Flamengo. Gerson é o melhor e Bruno Henrique é o pior por expulsão. Dê suas notas. Galera, tem aqui também, ó. Finais da Copa do Brasil, veja datas dos jogos e do sorteio. Vou trazer isso aqui pra você já, já, tá bom? Só que primeiro vamos ver aqui as notas, o ranking de atuações. Notas do público. Rossi teve uma nota 9. Pra mim o Rossi foi o segundo melhor. Pra mim o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje, galera. Foi muito importante, né? Fazendo a sua cera e defendendo também, né? Wesley foi bem também, teve uma nota de 8.6. Léo Ortiz, 8.5, foi bem também. Léo Pereira, 7.1. Alexandro, 7.3. Ayrton Lucas, 6.1. Pulgar, 8.8. Dela Cruz, 5.6. Achei que o Dela Cruz foi mal, mais uma vez. Alcaraz, 7.6. Arrascaeta, 6.6. Plata, 6.6. Gerson. Aqui o Gerson tem a melhor nota. 9.5. Você concorda? O Gerson foi melhor que o Rossi ou não? Quero saber a sua opinião. Eu acho que o mais importante hoje foi o Rossi. Pela partida que fez, o Gerson também. Eu colocaria o Gerson em segundo e o Rossi em primeiro como os mais importantes no jogo de hoje. Quero saber a sua opinião, hein? Vamos lá então. Finais da Copa do Brasil. Datas e horários. Galera, vai ser definido por sorteio. As finais da Copa do Brasil serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. A CBF irá detalhar horários e locais. O Atlético Mineiro é o primeiro finalista depois de empatar em 1x1 com o Vasco neste sábado. Ontem, domingo, o Flamengo se garantiu com um empate em 0x0 com o Corinthians em Taquera. O mando de campo da finalíssima será definido por sorteio na sede da CBF na próxima quinta-feira. Deixa eu ver que dia aqui é quinta-feira. Quinta-feira, conhecida como dia 24 de outubro, às 15 horas, tá? E o regulamento, tem aqui o regulamento. Os jogos serão em ida e volta, né? Com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate, ok? A premiação. A classificação para decisão garante uma cota mínima de 31,5 milhões de reais. Em caso de vice-campeonato, ok? O campeão levará para casa 73,5 milhões de reais. É, cara, eu falo para você, inscreva-se aqui no canal. Eu estou aqui para isso, para trazer para vocês todas as notícias e os principais vídeos da imprensa falando do nosso Mengão. Inscreva-se, vamos bater a meta de um milhão. Tamo junto, saudações. Rubro Negras, fui!